Olha, eu não quero te assustar, tá? Mas acredite em mim, você não vai querer estar aqui desse lado. Sabe, eu até podia te falar várias coisas pra botar medo. Eu podia te dizer que eu vou te fazer minha puta da prisão, que eu vou fazer sexo com você, mesmo que a gente não tenha conexão emocional. Eu podia te dizer que eu vou fazer com você o que a primavera faz com as cerejeiras. Só que é do jeito da prisão. Pablo Neruda Mas pra que me importar, não é mesmo? Você é durona, né? Eu sei o quanto que é fácil você se convencer de algo que você não é. Ah, não. Aí fora, ó. Aí fora você faz isso o quanto você quiser. É só você se manter em movimento, né? Você se manter tão ocupada que não dá tempo de lidar com quem você realmente é. Mas... Você é fraca. Não é só com você, eu sou fraca também. Eu não consigo passar por isso aqui, ó. Sem ter uma pessoa ali pra tocar, sabe? Pra amar. Eu não sei se é... É porque o sexo, às vezes, entorpece a dor. Talvez eu seja só um monstro do caralho. Eu não sei. O que eu sei... É que antes de eu entrar aqui... Eu era alguém. Eu era alguém... Com uma vida que eu mesma tinha escolhido pra mim. E agora... Agora... Tudo se resume a... Passar... Sobreviver, né? A cada dia... Sem chorar. Eu tenho medo. Eu ainda... Tenho medo. Eu tenho medo de não ser quem eu realmente sou aqui dentro. E eu tenho medo de ser. As pessoas não são... Mais assustador da prisão, não. E sim você ficar cara a cara com quem você realmente é. Porque uma vez... Que você tá aqui, atrás das grades... Você não tem pra onde correr. Aliás, mesmo... Mesmo que você tivesse... Pudesse correr... Aqui... A verdade te alcança. E é a verdade... Que vai te fazer a putinha dela. Oi, tudo bem? Meu nome é Vicky Fakini. Eu tenho 29 anos. Sou atriz, jornalista, youtuber... E pós-graduando em cinema e linguagem audiovisual. Eu sou baiana, mas exatamente no dia que eu tô gravando esse vídeo, faz 5 anos que eu moro no Rio de Janeiro. Bom, esse vídeo ao qual vocês acabaram de assistir, foi a minha interpretação de uma cena de Orange is New Black. Que é uma série que traz bastante visibilidade e representatividade LGBT+. Algo que é um pilar do meu trabalho. Olha, se você quiser conhecer mais sobre mim, sobre minha carreira, minha vida profissional, é só você clicar aqui, tá? Que eu falo tudo. E se você quiser entender melhor esse projeto, que é o Pua Interpretação, é só você clicar exatamente agora. Bom, eu espero que você tenha gostado e espero muito te ver mais vezes por aqui. Até logo!